Música Se você quer ajudar a manter o nosso trabalho, acesse o link na descrição. Olá, aqui é a Marci da Enfermagem Florence. No vídeo de hoje, vamos falar dos ritmos de PCR. O que é PCR? Parada cardiorrespiratória é a interrupção da circulação sanguínea que ocorre em consequência da interrupção súbita e inesperada dos batimentos cardíacos ou da presença de batimentos cardíacos ineficazes. A cistolia é a ausência de qualquer atividade elétrica e mecânica no coração. É um ritmo não chocável. Atividade elétrica sem pulso. Possui ritmo organizado no monitor, porém, com ausência de pulso. Também é um ritmo não chocável. Fibrilação ventricular. É a contração incoordenada do miocárdio. O coração não consegue manter volume sanguíneo adequado. Esse ritmo é chocável. Taquicardia ventricular sem pulso. São batimentos cardíacos irregulares e acelerados, com ausência de pulso palpável. Esse também é um ritmo chocável. Se você gostou desse assunto, já deixa seu like no vídeo e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Aproveite pra deixar seu comentário e sugestões pra eu saber que esse conteúdo ajudou você. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho